Rapaziada, clima de Copa total, Tite já divulgou a lista e olha só quem a gente tem aqui, James, não, 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 Neymar, e o desafio de hoje encaixa perfeitamente, não só com o Neymar, mas com todos os brasileiros que foram convocados para a Copa do Mundo, quem tá ansioso comenta, tá? Então é o seguinte, se aparecer outro brasileiro que não esteja na Copa, a gente não precisa pegar, mas o brasileiro que tá na Copa, a gente vai pegar, pegar o Gavou aqui também, começamos muito bem com o Ney, né, velho, mesmo fora de posição ele vai jogar, vamos ver se aparece o Rafinha aqui, seria interessante o Rafinha aqui, né, seria bem interessante, mas sem Rafinha, eu vou pegar quem? Vou pegar o Belarabe, e outra coisa importante, hein, ó, se eu não me engano, saiu já a atualização do FIFA Copa do Mundo, atualiza aí, é de graça pra você, vai sair também conteúdo de Ultimate Team da Copa do Mundo, e eu tô louco pra ver o que vai ser, mano, as cartinhas novas, tô curioso mesmo, então vamos fazer muito conteúdo, muito ansioso pra Copa do Mundo, maluco. Rapaziada, só o Neymar por enquanto, tem um time bem nada a ver, eu tô montando, né, os caras, tipo, cada um de uma liga, e aí segue o fluxo, vai, só quero o brasileiro, mano, da Copa do Mundo, manda o Marquinhos, e aí, o Marquinhos, ia ser bola, mas não veio o Marquinhos aqui, vou pegar o Pamecano. Mano, outra parada que eu vou falar pra vocês, é que, faz tempo que eu não jogo online, apesar de vocês terem assistindo aí vários vídeos de draft, eu deixei tudo pronto, eu fui viajar lá pro evento da EA, mano, então faz tempinho que eu não jogo online. Só dando aquela desculpinha, caso eu tô numa goleada, tá, já deixando aquela desculpa de perdedor, né, mas, espero que isso não aconteça. Pô, só o Neymar de interessante, hein, não é possível, cadê os caras brasileiros, cadê o Alexandre aqui, pô, mano, tá muito zoado, não veio um Aikon também, não veio nada. Cadê o Alisson, meu Deus do céu, cadê o Ederson? Vou pegar o Ortega, o Pope, meu pai. Tá, falando sério, tem alguns jogadores interessantes, mas não tá bem encaixado esse time não, mano. Precisamos de mais jogadores interessantes. Ah, pai amado, vou pegar o Terry Seguin, vai. Bota o Terry Seguin aqui, mas eu quero o jogador da seleção brasileira, pô. Não vem, mano, Davis. Ah, o Davis é bom, então deixa o Davis aqui. Opa, 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 aí sim temos um Aikon da seleção brasileira, e aí fecha lindamente na lateral direita, mas poderia parecer outro aí, um Pelé, um Ronaldo Fenômeno. Continuamos na busca dos brasileiros. Bruno Fernandes, até interessante é, né? Vou pegar o Rubem Neves, só pra gente encaixar direitinho aqui, mas... Ah, era pra ter pego o Bruno Fernandes mesmo, vai, viajei. Aí, opa, Martinelli. Martinelli tá na Copa, então vem. Nem olhei pros outros. A gente vai encaixar ele aqui, ó. Tá, mesmo fora de posição, ele vai jogar ali. Uh, rapaz do céu, calma que tá vindo tudo agora. Pera, então faz o seguinte. Ó a doideira que eu vou fazer, tá? Jaezinho. Martinelli. Pronto. O Ney vai jogar de meio campo, ele tem jogado de meio campo mesmo ofensivo. Ali é meio campo central, mas faz de conta que é ofensivo. Tá, por enquanto dois brasileiros que estão na Copa e dois Aikons brasileiros. Perfeito, mas eu queria mais. Eu queria mais, mano. Eu queria, tipo... Quem mais, mano? Oxi, outro... Uh, Ederson, maluco. Veio outro Aikon, mas deixa o Aikon pra trás. O Ederson encaixa aqui com uma luva. Poderia ainda aparecer o Marquinhos, Thiago Silva. Firmino ficou fora da Copa. Não preciso pegar ele. Duas cartinhas, vai. Também ficou fora da Copa, mas vou escolher ele. E agora? Pra fechar, mais um brasileiro vai ficar fora aqui da lista. Não tá na Copa, não tá na nossa lista, não tá em lugar nenhum. E aí vamos botar o Davis titular. É isso. Cadê o Davis? Vamos ver como é que vai sair essa seleção aqui. Se a seleção é ótima, né? Esses jogadores aqui tudo misturado. E, mano, convenhamos, hein? Martinelli foi uma boa surpresa. Eu acho que ele merecia mesmo. Dá pra seleção jogar com o Vini Júnior titular. E se precisar continuar na mesma característica e o Vini Júnior não estiver bem ou cansado, bota o Martinelli. Eu acho que a gente tá muito bem, cara. Com o Martinelli, ele mereceu a vaga, na minha opinião. Acho que a vaga mais realmente polêmica é a do Dani Alves, né? Muita gente fala que é por conta da sua experiência. Nem sei se ele vai jogar, na real. Mas, enfim. Polêmica total. Acho que poderia convocar outro problema, que é o Brasil não tá bem de laterais, né, cara? Danilo e Alexandro, ok. Teles, ok. Mas, assim, é a nossa posição mais fraca comparando com as outras, né? No ataque, por exemplo, a gente tem, mano, um milhão de jogador bom. Tanto é que Gabigol não foi convocado porque não tem vaga pra ele. É isso, tá ligado? Porque tem muita gente boa na frente e não tem vaga pra ele. Aqui, 101 de classificação. Seis brasileiros. E vamos ver o que vai rolar no jogo. Tô com medo de tomar uma sova porque faz tempo que eu não jogo online, como eu falei. O meu time dele, mano. Interessante. Começou, rapaziada. Peraí, tem duas pessoas jogando ao mesmo tempo, tá? Então vai ser... Ah, vai ser tenso. Já vi. Calma. Ih, o cara é viciado, mano. São dois caras viciados. Boa. Boa. Nossa senhora. Chegou dois fechando. Ai. Boa, mano. O jogo tá brigado pra caramba. Um lance perigoso. Ai, Ederson. Nossa, o gol que o Ederson tomou, maluco. Foi um golaço. Foi, mas, mano, dava pra pegar. Não foi tão alto assim, cara. Ele não pulou direito, sei lá, nesses gols por cima do FIFA aí. Daquele jeito, né? Vamos lá. Vamos ter que buscar o empate aqui, mas os dois caras jogam bem. Boa jogada. Valeu tudo. Não, tá impedido. Tá impedido. Boa. Agora. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Vamos. Patão. Tá impedido não agora. Patão. Vamos, Ney. Vai trazer o Exa pra gente. Bora a marcação. Ah, bola nas costas. Tá impedido. Boa jogada, Ney. Ai, não perde, filho. Descantei. Bola forte no meio. Boa jogada, mano. Cruzamento. Ai, quase que deu pro Ney. Martinelli e Ney jogando bem ali. Boa jogada. Ai. Não existe, não? Quase. Bora, Carlos Alberto. Boa bola. Oxi. Faz o golaço, vai. Pegou. Toma. Mano. Esses rebotes são muito apelão, vai. Tipo. Caraca, tomar gol assim fica muito nervoso. Pistola, velho. Voltou no meu jogador, mano. Uma paulada voltou no meu jogador pra fazer o gol de qualquer jeito. 2x1. Ó o Jairzinho já escapando. Martinelli. Nossa, perigoso. Boa jogada de novo, mano. Ai, faltou ali. Perna pra ele. Boa jogada. Ó o Martinelli entrando. Só chuta o Martinelli. Hum, bateu mal. Boa, Martinelli. Boa. O que? Opa, opa, opa. Falta, falta, falta. Foi violento, mano. Cartãozinho. Eu fiz uma besteira gigante. Eu fiz uma besteira gigante agora. Crisensei em salar. Calma, girou. Aí ele vacilou também. Ai, o que eu tô fazendo? Ah, meu goleiro, mano. Não é possível, velho. Olha o gol que o goleiro tomou, mano. Inacreditável, velho. Perdeu a bola na velocidade. 10 metros na frente do Salah. Agora o goleiro pegou. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Semana, semana. Nossa, perdeu na velocidade, mano. Jairzinho, faz. Ai, catou. Como que o goleiro pegou essa? Não sei, mano. Vamos ver agora, escantei. Ai. Nossa, não é possível. Mas é muito gol perdido, mano. Ai. Não, mais um perdido. Mais um perdido. Que isso, velho. Ah, ó a bola voltando. Ó a bola voltando. É agora pra pegar esse Salah, hein. Boa. Ah, o Davis ficou pra trás completamente. Cansou o Davis, mano. Oxi. Boa, Ederson. Pegou uma, né, depois daquelas falhas bizarras, mano. Dois gols que a gente tomou do Ederson foram falhas. Passa do Ederson. Absurdo. Essa bola aí. Ah, não, Ederson. Pega aí, pô. Bora, Jairzinho. Faz o gol, Jairzinho. Ai, goleiro safado, mano. É, vamos pra prorrogação, mano. Prorrogação, isso mesmo. Vamos lá. Jogo quente, mano. Jogo quente. A gente poderia ter ganho já, mano. Nosso goleiro falhou duas vezes. E agora tá uma correria danada o jogo. Opa. Ah, segurou o Jairzinho, velho. É pênalti. Mano, que jogo doido, velho. Ai, não podia errar esse passo nunca. Hum, o Davis errou o passo. Aí chutou em cima do Davis. Vamos embora. Jogo maluco, mano. Tá uma correria... Mano, sério. Uma correria... Aí. Ai, caramba. Não consigo achar o espaço pra bater. Ai, pegou. Descantei. Pra fora. Não é possível que não entra, mano. Segundo tempo da prorrogação. Essa bola não quer entrar pro nosso lado, mano. Bora, golvô. Vai, 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 filho. Descantei. Vamos lá. Mais atrás. Tem jeito, mano. Ó o Ney. Ah, bateu mal. Bora, Jairzinho. Escapou bem. Tem jeito, mano, de fazer gol. Não tem jeito, mano. Faz gol. Ah, mano. Dei só um tapinho. O cara isolou a bola, velho. Bizarro, velho. É pênalti, cara. Cara, não é possível, mano. A gente amassou os caras, velho. Vamos lá. Penaltizinhos. Ah, no meio. Bora, Ney. Capricha, hein. Bora, Ney. Capricha. Nossa. Tá de sacanagem. Eu acertei a força no máximo e não passei, mano. Da mira. Ah, velho. Agora já nem sei mais, mano. Oxi. Que triste, velho. Que triste, mano. Pegamos uma. Pegamos uma. Se liga. Boa. Calma, calma, calma. Ah, era no meio. Era no meio. Bora, Carlos Alberto. Ah, F demais, mano. A gente merecia essa vitória, mano. Sem zoeira, cara. Nossa bola não entrou. E o Ederson, do nosso time goleiro, entregou dois gols ridículos, velho. Enfim, esse foi o desafio. Vamos esperar sair as cartinhas da Copa do Mundo. Tô meio ansioso. Quem tá ansioso também comenta. Tamo junto e até mais. Tô meio ansioso. Tô meio ansioso. Vamos lá.